Olá pessoal, bem-vindos a mais um 7 Talks, hoje o tema é maximizando a performance em vendas B2B, e para isso três feras, três caras gigantes aqui, Thiago Muniz da Receita Previsível, Thiago Schiopa, da Zorro, diretor da Zorro, nosso diretor aqui, e o Eves Soares, obrigado. Boa noite pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia aqui, a gente está, é um freestyle, mas principalmente, hoje a maioria dos clientes da CRM7 são no mercado B2B, grande maioria, 99%, e existem momentos que travam o funil, e a ideia é aproveitar esse conhecimento aqui dentro, nessa mesa, para que a gente possa ajudar essa galera. Para quem já usa o Zorro CRM, para quem quer usar o Zorro CRM, para quem tem processo, mas precisa melhorar os processos, para quem não tem processo, por onde a gente começa, e eu queria trazer um pouco da experiência da Receita Previsível, né, é um best-seller mundial, hoje é a maior consultoria de vendas do mundo? É o método de venda de B2B mais usado no mundo, para quem não conhece a Receita Previsível, foi criado no Vale do Silício pelo meu sócio, pelo Ero, e basicamente a gente trabalha com previsibilidade da lucratividade que vai gerar na operação, para vendedores que vão qualificar ali, de vendedores que fecham negócios, e o sucesso do cliente que vai fazer isso acontecer. Só que tem um ponto importante que tem a ver com nós quatro aqui. Sem processo de tecnologia, nada disso acontece. Sem diretoria, sem o C-Level engajado, isso não acontece. Sem marketing, então, irmão, não funciona, entendeu? Então, um dos principais erros do mercado, ou diria dos desconhecimentos, é justamente não saber que Receita Previsível vai gerar previsibilidade na demanda, com pré-vendas, com marketing e atuando na carteira de clientes, com o sucesso do cliente. Não adianta ter um marketing eficiente, se eu não tenho uma equipe qualificando, não adianta eu ter o vendedor gastando sua aula de sapato em cliente que não vai dar certo, né? Isso aí. Sem marca, sem propósito, sem diretoria, sem visão estratégica, a tecnologia não vai funcionar sozinha, né? O software, ele até ajuda a gente a pensar, mas para isso tem que ter pessoas engajadas em fazer isso, e é isso que a gente ajuda no mercado. Legal, e está aqui o Tiago e o Evi, eles fazem parte de uma equipe que levou um resultado, Azorro Brasil, ela foi a número um? Nesse quarto, a gente foi o número um em Receita no mundo. No mundo, né? E em crescimento também, em curva de crescimento. Então, estamos com boas projeções aí, a gente demorou um tempo para engajar, para estruturar a equipe, demorou um tempo, já estava no nosso roadmap, e o resultado está vindo até antes do que eu imaginava, foi bem rápido, é o terceiro mês que a gente trabalha com o time, ou agora o quarto, né, abriu, que a gente trabalha com o time 100% da capacidade que a gente criou em estrutura, né, de estrutura, e eu achei que fosse a partir de Q2, Q3 que a gente ia ver um resultado meio que do nosso trabalho que foi feito ano passado. Então, as projeções são grandes, a gente está bem otimista com isso e com o dólar vindo, com o real vindo aí, a gente deixando de... A grande mudança, né? É. Vai trazer previsibilidade para o mercado brasileiro, para o empresário, traz segurança. O Tiago, eu tenho uma experiência com ele, quando ele chegou na Zorro, eu já era partner, e às vezes a gente não conhece muito, às vezes a gente enxerga de uma forma imediatista, esperando algo que aconteça dentro de um planejamento que ele é maior do que a gente pode, que está na nossa mão, né? e um dos primeiros encontros com o Tiago a gente discutiu, né? A gente discutiu... Tu sempre faz amizade assim, cara. A gente discutiu porque eu não... A ansiedade de fazer funcionar, né? E ele tinha um grande plano, a gente vê hoje o plano que está se firmando, né? E o que eu trago com essa experiência é que não adianta a gente ter ansiedade de botar um conceito, uma cultura, um planejamento. A gente precisa testar, né? E insistir nele, né? Com certeza. E replicar, né? E testar de uma maneira, de outra, até dar certo. Então, tudo que eu vou fazer de processo, de venda, de qualquer coisa, eu penso que eu tenho que ter o plano A e o plano B e executar os dois e ver qual dá mais resultado. E o que dá mais resultado, menos dor de cabeça, é o que a gente cria como processo que é sempre mutável, né? Não é imutável. Então, é um documento vivo, um processo vivo que, se vier alguma melhoria, a gente vai implementar. Então, existe o SLA, existe o processo, até a página dois. Aí existe... A gente viu que tem uma pergunta a mais que a gente pode fazer. Usar alguma coisa a mais, a gente implementa. E aí, esse é o processo novo. E a gente vai evoluindo, assim. Acho que isso foi o que aconteceu com a gente, né? Hoje, você cuida de várias operações, né? Sim. Dirige a pré-venda? É, a gente tem a... Principalmente, né? A área de vendas diretas e a de parceiro. A de vendas diretas, ela tem a área de pré-vendas, a área de vendas, né? Os Sales Reps. Os Sales Engineers, que são os engenheiros de vendas que entram em demonstrações técnicas. E aí, a gente tem a área de Account Management, que funciona como um CS mais focado em novas vendas, porém em retenção também. Porque quando a gente pensa no universo Zorro, a gente tem... A gente vendeu uma, duas ferramentas e a gente tem mais 50 para vender. 50 para fazer a cross-selling, né? Então, é. Se não for, o Zorro One, né? Então... E aí, a gente tem essa estrutura para a área de vendas diretas e para venda via parceiros, que você conhece muito bem, que é o gerente de parceiros e os Partner Account Managers, que cada um tem a sua carteira de parceiros de ACR e M7. É uma das que está com a gente aí há muito antes de eu pensar em fazer parte da Zorro, né? É, faz bastante tempo já, né? Faz mais de 13, 14 anos, né? Que vocês têm. Desde 2006, a gente trabalha com o Zorro. Nossa! É, desde 2006, há bastante tempo. Dois décadas, somente. Isso aqui é a estratégia de go to market. A gente da operação chega no país, já tem gente trabalhando na marca 12 anos. É, isso é legal. Isso é muito louco. A CRM7, ela acabou virando referência na Zorro por conta dos conteúdos, né? A gente trabalhou muito conteúdo porque a gente precisava ensinar a nossa equipe, ensinar o cliente a usar as ferramentas. Como não tinha conteúdo em português, acabou isso sendo o nosso marketing, né? Até hoje a gente usa os seus conteúdos. É uma máxima do meu time de marketing do CRM, né? A gente sempre fala, não vamos reinventar a roda. É, das duas, uma. Ou o time global tem esse conteúdo ou a CRM7 tem esse conteúdo. Alguém tem, né? Alguém, um dos dois vai ter esse conteúdo. E hoje trabalha com o Evi, tem uma sinergia? Como que funcionam as metas do comercial junto com as metas que o Evi traz ali? Na verdade, as metas que a Índia dá são para ele, né? Assim, de aumento de receita, né? E aí a gente, junto, discute como que a gente vai chegar nessa receita. É, na maioria das operações, até é legal, pode ser um aprendizado bacana para os ouvintes. É, na maioria das operações, marketing e vendas andam separados, né? Existem até estudos que mostram que mais da metade das operações B2B, é, o... Vendas estão olhando para um perfil de empresas e marketing estão olhando para outro perfil no mercado. É, tamanho desalinhamento. É, algumas empresas já amadureceram isso e conseguiram alinhar marketing e vendas numa lógica que é, vendas, é, enxerga potencial de crescimento financeiro e faz uma engenharia reversa, né? É, calcula quanto que precisa, quantas vendas precisa fazer, ou seja, quantos clientes precisa virar, logo precisa de qualificações, logo precisa de leads para encher esse funil. Nasurro é bem diferente, eu ainda não vi outra operação que faça isso, que é marketing e vendas andarem juntos. Vendas não encomenda nada de marketing. Os dois têm, os dois compartilham da meta de geração de receita. Isso é transformador, porque empodera o time de marketing, que tem uma responsabilidade de gerar receita, retorno para a empresa, ao mesmo tempo em que a gente não fica naquela batalha de manda mais leads, ah, mas o lead que eu gero vocês não estão consumindo. Então, eu acho muito legal a sinergia. O meu alinhamento, claro, é diário. Ele é feito com o Cássio, que é o nosso Head of Sales, porque o Tiago comanda muitas áreas, certo? Então, ele precisa de alguns coordenadores. E aí, eu alinho diretamente com o coordenador de pré-vendas e o coordenador de vendas. Mas as metas são compartilhadas, todas elas. Eu acho isso muito legal. Foi a primeira vez que eu trabalhei numa empresa que, assim, marketing geralmente tinha a meta de MQL e vendas de receita. E aqui não. Aqui, óbvio que ele também tem a meta dele de lead, de MQL, mas se ele não bater meta, eu também não bati e vice-versa. Então, a gente... Por que a gente vai ficar nessa disputa? A gente tem que dar a mão e andar junto. É curioso saber disso, né? E qual que é a conversa, por exemplo, com o Cássio? Então, não... Como que é esse alinhamento, né? Sobre o que vocês falam? Não são só flores. A gente não é sempre cordial igual a gente que está aqui. A gente briga também porque, como a gente compartilha... É igual, sei lá, marido e mulher. Como a gente compartilha do mesmo sonho, nem sempre a gente concorda que, para chegar naquele sonho, o caminho tem que ser o mesmo. A gente discorda muitas vezes. Mas o legal é que a gente sempre chega num denominador comum. diferente de outras operações, né? Que, às vezes, marketing e vendas andam brigados. Já vi operação assim, que o head de marketing... Se detestam. Não fala com o head de vendas. Cada um faz seu trabalho. Eu já vi isso acontecer, já. Pois é. É estranho, porque até a tecnologia está unificada. Está todo mundo olhando para a mesma tecnologia, que é o CRM. Então, não faz sentido não se olhar, né? As conversas, geralmente, funcionam assim. Cara, se você tem uma empresa de software, você tem que assistir esse podcast aqui. Se você está vendendo o site de qualquer segmento, é oportunidade. Estão abrindo a caixa preta do negócio. E uma coisa importante que vocês falaram até agora. Vocês falaram sobre o primeiro ponto. Foco, que foi um ponto muito importante que o Everton trouxe. A sua estratégia de crescimento no Brasil foi específica para um segmento, com determinadas ações de mercado, para pegar uma fatia de mercado com um produto, para depois você inserir outros produtos, outras soluções. E isso, junto com a Azor, uma estratégia global, vem trazendo um crescimento. Aí a gente pega o que o Tiago falou, que é sobre como eu olho para o todo, mas fazendo uma linha lógica e técnica do que é que funciona e o que é que não funciona. E o Everton falou também de marca, mas falou também de cultura e de integração. Então, esses pontos todos juntos, na verdade, fazem com que a gente pense o seguinte. Você que está escutando a gente, você puxa da tomada a sua ideia depois de quanto tempo? Você mexe na sua direção da sua empresa depois de quanto tempo que eu não vejo o resultado? Você mexe na marca, que agora a gente está falando agora da nova marca, tanto da Azor quanto da CRM7, depois de quanto tempo porque você não viu o resultado. Então, eu acho que qual é a grande lição aqui? Puxar da tomada as coisas rápido, normalmente ensina muito menos do que você dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. É claro que existe o alinhamento que vocês falaram, que é o alinhamento da pulsação do negócio. Para que você acompanhe que você tenha lucro, porque nenhuma empresa vive de que é uma marca bonita. Mas uma marca consistente vem de você dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Eu acho que isso é muito legal. Parabéns. É, sim. Por exemplo, alinhamento de metas, certo? De indicadores. A gente não acompanha sempre os mesmos indicadores. No dia a dia, eu estou olhando, sim, para a geração de demanda, assim como o tráfego que eu gero, mesmo alguns indicadores que são mais difíceis de conseguir na nossa máquina, no nosso CRM, que tem que olhar para o mercado. Posicionamento do produto, pesquisa de intenção, esse tipo de coisa. Mas, basicamente, a gente tem rituais para olhar para esses indicadores que a gente vê que são importantes, que são sensíveis naquele ciclo, e ver como que cada parte pode colaborar com eles. Nesse quarta, por exemplo, aliás, nesse ano de 2024, a gente queria aumentar o nosso ticket médio. A gente queria posicionar o uso do CRM como uma solução para médias e grandes empresas. Então, a gente falou, olhar para o ticket médio vai ser importante, tanto o time de marketing quanto o time de vendas estão olhando para isso. Às vezes, acontece, por exemplo, do time de vendas estar olhando para a geração de demanda ou para o volume de leads, enquanto eu, o Everton, eu, marketing, estou olhando para o mercado, para posicionamento da marca ou do produto. Então, sim, às vezes a gente precisa... Opa, espera aí, vamos voltar lá no nosso objetivo? Porque antes de setar indicadores, a gente tem que setar objetivo. Não adianta olhar para indicadores que não estão colaborando com o objetivo. Então, de tempos em tempos, a gente recobra o objetivo para estar todo mundo na mesma página. Existem indicadores que vocês se cobram? Esses três aqui você tem que me entregar, esses três eu te entrego... Claro. Para a gente ficar tudo ok. Tem um principal, que é a nossa conversa sempre. Mas antes de falar disso, desse principal, hoje a Azor tem uma operação global em mais de 150 países. Então, a gente segue basicamente um processo global. E muitas vezes a gente não tem todos os indicadores de uma maneira fácil que a gente gostaria de ter. O CRM tem como trazer isso e muito mais, mas a gente não tem esse acesso hoje. Então, a gente pede para a Índia, o que traz um pouco mais de morosidade. É um desafio de toda a corporação. Isso é normal. Independente da empresa. Eu já trabalhei na Unilever e tinha o mesmo problema, só que de outro jeito. A matriz precisa liberar tal coisa. Normal. E a gente está se adaptando hoje muito bem, visto o nosso resultado. Mas a principal indicador, KPI, que eu peço para o marketing não é lead. É MQL. Porque o MQL vai me transformar, possivelmente, numa oportunidade de venda. E é aí que eu vou trabalhar. Explica para quem não sabe o que é MQL e o que é MQL. Ah, desculpa. MQL é o lead qualificado pelo marketing, em inglês, Marketing Qualified Lead. Então, quer dizer que aquele lead tem informações o suficiente, o perfil suficiente para eles transformar, possivelmente, numa oportunidade de venda e fazer parte do funil de SDR e ir até o funil de AM, tudo dando certo e a venda acontecendo. Porque o lead é muito subjetivo. A Zorro, o Everton, geram muitos leads. Muitos leads, milhares de leads. Mas dentro desses milhares de leads, tem uma pessoa que quer testar o produto para ele mesmo, para o eu e a empresa. E não tem problema. A Zorro, o objetivo da Zorro é democratizar a tecnologia para o mundo. Mas para a minha equipe, gastar 3, 4, 8 horas para fazer essa venda, precisa ter no mínimo um critério mínimo para a gente falar com eles. O CAC, né? Se o CAC não estiver batendo, não funciona. E eu acho que o principal, que é entender o perfil de ideal de cliente para o momento da operação. Porque nesse momento, temperatura e pressão, você tem indicadores, critérios binários para você entender se aquele cara tem que falar com o ser humano ou ele vai ser nutrido por marketing, falar com uma automação. E o que eu acho que é importante para o empresário que vai escutar a gente é, quais são os critérios que você tem hoje para o momento de crescimento que o seu negócio está? Porque os critérios que a CRM7 tinha há 5 anos atrás, são diferentes dos critérios que a gente estava conversando agora há pouco, antes de gravar o episódio. As metas que o Everton e o Tiago têm hoje, no momento de crescimento da Zorro no Brasil, dá uma fotografia daquilo para a gente estar olhando para o próximo passo. Então, eu acho que a galera mistifica muito o que é uma estratégia. E o Tiago trouxe um exemplo muito bom. Estratégia é o quê? Eu vou colocar em prática duas ações e validar uma hipótese para eu crescer meu negócio com lucro. E para isso acontecer, tem que ter uma cultura que faz isso que vocês estão vivendo. Então, cultura da prática, se alguém tem dúvida, é isso que vocês estão contando aqui para a gente. Sim, e eu sou viciado, alucinado em separar o que é estratégia, o que é tático e operacional. E a gente tem muitas conversas estratégicas, isso é bem legal também. Não é, isso não acontece em todas as empresas. Geralmente, os líderes de áreas focam muito no que é tático para curto prazo, e não estão discutindo estratégia. A gente discute muito estratégia. Uma coisa que é estratégica, por exemplo, falando de momentos de empresa. A Zorro, quando chegou no Brasil, tinha um MQL específico. A gente qualificava leads com menos quantidades, com uma quantidade menor de usuários, por exemplo, dentro do CRM. Porque os parceiros já tinham feito um trabalho excelente de entrar no mercado. A gente já tinha pequenas empresas conhecendo a Zorro, o que é ótimo, porque a Zorro foi criada para atender pequenas empresas. Esse é o nosso propósito, democratizar a tecnologia. Mas, à medida que a gente queria que o produto crescesse no Brasil, a gente queria que empresas maiores também encontrassem a gente. Então, o nosso MQL saiu de poucos usuários para alguns ou muitos usuários. Agora, nesse momento, eu qualifico, para eu qualificar o lead e passar para o time do Thiago, eu preciso identificar que esse lead tem um tamanho de empresa que eles aceitam, que eles qualificam. E não só isso. Você falou de olhar para o perfil da conta. Eu adiciono aí, nesse molho, olhar para a intenção de compra também. A gente, antes, qualificava, por exemplo, apenas a Synapse. Só quem testou a ferramenta no Brasil. Quem entrou lá, falou que quer testar e está com uma conta grátis e está testando. Agora, nesse momento, empresas maiores não necessariamente estão testando a ferramenta, mas elas são interessantes para o time comercial tocar. Então, isso também mudou. O momento do produto mudou, então a gente também vai mudar esse critério de qualificação. Então, ficar de olho no momento da empresa, no momento do produto é essencial. Isso aí impacta você diretamente, porque hoje, com a maturidade da operação, com a maturidade do processo e dos times, tanto de parceiro quanto de vendas diretas aqui da Zorro, a gente está começando a fazer o que eu sempre sonhei, desde que eu entrei na Zorro, que é fazer venda em conjunto com o parceiro. Porque, querendo ou não, o parceiro, ele entra nas vendas complexas. Ele tem todo o domínio técnico também, mas o pós-venda que ele vai fazer, a oportunidade de cross-sell, de expansão é muito grande e, consequentemente, o atendimento técnico mais próximo, mais customizado. E aí entra o Kleber, porque antes a gente não tinha uma venda... Antes, um ano atrás, um ano e meio atrás, a gente não tinha uma venda em conjunto. Ou era do Kleber ou era de diretas. O que acontecia? Muitas vezes ele precisava de uma atenção mais especial, de uma integração que a Zorro, hoje, Brasil não faz, que só o parceiro fazia. E aí, lá, depois de dois meses penando, o cliente ia atrás de um parceiro. Hoje não. Hoje a gente coloca na call dois, para não falar na um ainda, os parceiros que integram. Essa foi uma virada genial. Foi. Porque a briga com ele era justamente essa. Era justamente essa. Estava falando com o cara até aqui, sua equipe foi e vendeu. De fato, eu estou falando com o dono da operação. Estou falando direto com a marca Zorro. Mas isso foi mudando e aí criou essa sinergia entre parceiro e Zorro e a gente faz agora juntos. Quando demanda um pouco mais de complexidade de implantação, a CRM7 é convidada para participar da call para poder ajudar o cliente a ter o resultado. E aí vem o ponto principal, foco no cliente. Toda a operação foi desenvolvida para poder trazer, popularizar a tecnologia, democratizar a tecnologia e a operação foi montar no foco do cliente. E isso tem que ser uma coisa muito leve, muito smooth que a gente fala. Porque imagina você como lead, como potencial cliente. Você chegou pelo marketing, beleza. Aí você foi qualificado por uma pessoa, que é o SDR. Aí teve um vendedor. Depois ele agendou uma ligação para o vendedor, para o Sales Rep. Possivelmente, ele chamou uma engenheira técnica, Sales Engineer, que falou, não, essa aí só com o Kleber. Aí a gente trouxe o Kleber. Então assim, para o lead, se isso não é feito de uma maneira muito sutil, muito clara, ele vai falar, nossa, mas com quem eu estou falando? Com a Zorro, com a CRM7, com o meu vendedor, com a SDR? Então assim, hoje a gente acertou a mão e está muito claro as etapas com que ele tem que falar em qual momento, sabe? Mas até chegar num ponto que é hoje, dessa venda em conjunto, a venda direta já tem essa complexidade. Aí quando você adiciona mais uma parte, fica um pouco... Se você não faz isso de uma maneira bem fluida, fica bem ruim para o cliente. De novo, a gente já errou fazendo isso. E hoje a gente aprendeu com nossos erros, ninguém começa acertando. Então, essa é uma página que já está virada. A gente hoje se dá super bem. Não brigam mais. Não brigamos mais. Só briga para crescer mais também. Mas eu acho que esse é o segundo ensinamento do que vocês trouxeram. Porque vocês falaram, a primeira coisa foi a cultura. O segundo ponto começa pelo que o Everton falou. Por exemplo, eu vendo... Vamos fazer um exemplo aqui fora do mundo do software. Eu vendo refrigerante e vendo suco. Eu tinha um critério no início da Zorro em que eu vendia refrigerante e vendia suco. Uma ou duas unidades. Depois chegou uma hora que falaram assim, poxa, para o nosso momento de crescimento agora, para mandar para uma pessoa, tem que ser pelo menos um fardo de refrigerante ou de suco. Agora, no momento de crescimento de vocês, foi o seguinte, cara, agora eu preciso envolver um nutricionista para ajudar esse cara a entender se ele pode tomar refrigerante ou se é melhor ele tomar suco. Claro que a gente não deixou de vender para quem compra uma latinha. É bom deixar claro. A gente otimizou a compra dessa latinha para que ela tivesse menos atrito. Centralidade no cliente para que o cara que quer comprar latinha, ele consiga. Comprar rápido essa latinha. Exato. Ele consiga comprar rápido. E aí, eu acho que a fala do que o Tiago falou também entra muito nesse ponto da clareza. Essa clareza do que para onde a gente está indo, é o que eu acho que volta às vezes no gestor médio brasileiro, que é eu puxo da tomada algo porque eu não vejo a lucratividade naquele horário, naquele momento. Mas será que você está olhando para o tempo certo para as coisas amadurecerem e vai ter resultado? E uma outra coisa também que vocês trouxeram, que me lembra muito os cases da receita revisível que são em relação ao ICP negativo, ao perfil ideal de cliente negativo também. que é quando eu decido não vender. E outra coisa, será que todo mundo no seu mercado é competidor? Porque normalmente o empresário chega e ele quer, não, mas você está vendendo receita previsível para mim ou está vendendo para o meu concorrente? Cara, vocês poderiam se olhar como concorrentes ou se olhar como parceiros? Como se complementa. Como se complementa. Por exemplo, hoje eu tenho um modelo de negócios que eu formo entre aspas meus concorrentes. Eu tenho uma certificação para que consultorias de vendas venham receita previsível. Eu não cobro royalties, eu cobro do cara que ele se capacite em vender o meu método. Olhar o mercado por cima. Exato. Olhar o mercado por cima. Para que eu vou ter competidor? Eu posso ter parceiros que expandem muito mais o que o Aaron criou e que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil e no mundo. Então, esse olhar também para o mercado. Será que todo mundo no seu nicho é de fato concorrente ou poderia ser um canal parceiro para você vender seu negócio? Você, por exemplo, tem muitos cases nesse sentido. Vários canais de distribuição diferentes dentro do mesmo contexto. Sim, vários canais de distribuição. Tirar da tomada... Tem uma porrada aqui. Tirar da tomada ou espanar no primeiro desafio, ele é um jogo de menino. E a gente pega o que é resiliência, o que eu estou... A gente está brigando pela mesma coisa. Então, como a gente consegue se ajudar? Insistir em dar certo é a melhor coisa. Porque a gente está junto, né? Com certeza. Estamos todos juntos. Estamos no mesmo mercado. A gente está falando com o mercado B2B. Como que a gente consegue se apoiar com isso? A gente estava conversando um pouco antes aqui. E daí, um dos principais motivos de churning do sistema é quando o resultado não chega. Eu compro um CRM porque eu quero atingir um resultado. E se eu não chego nesse resultado, o CRM não serve. Porque o outro me falou que o WhatsApp é automático e funciona melhor. O outro falou que tem um Kanban que funciona melhor. O outro falou... Mas a essência da venda, que eu nunca vi um vendedor que está batendo método que não tem um livro daquele da receita previsível em cima da mesa, né? A essência da educação de vendas, ele é primordial. A gente estava falando, como que a gente consegue diminuir o churn desse cara, né? Dando capacitação para ele. Não só para que ele use o software. A gente teve um podcast com o Ricardo Voss. Muitos clientes não conseguem bater a meta porque não conseguem passar da primeira reunião. Não conecta. O Ricardo Voss está falando. Cara, conexão. É um treinamento importantíssimo para a venda. Você conseguir se comunicar de forma assertiva. Outro treinamento importantíssimo para a venda é os follow-ups. E se a gente não tem método, o sistema não vai funcionar, né? Inclusive, eu e o Ricardo vamos fazer um treinamento específico para esse momento aí, que é criar o contexto certo para o lead. Eu acho que o grande desafio hoje, quando a gente olha para o mercado nacional, é entender o que faz sentido para cada tipo de empresa se educar. Porque não adianta eu colocar um pré-vendedor aqui da Zorro para ser trabalhado, para trabalhar no onboarding dele, né? Nessa integração com o time. E colocar 30 dias o cara vendo o vídeo meu, do Thiago, do Everton e do Kleber. Esse cara não vai lembrar daquilo que tem que ser feito. Então, como que eu consigo balancear o teórico e o prático? Como eu passo um conceito para que a pessoa entenda a aplicação prática dela? Foi muito adotado o papo que a gente teve aqui ontem também com o time comercial. O que o gestor quer na prática? Ele quer a solução, que ele lucre mais e gaste menos. E você trouxe uns exemplos interessantes, por quê? O que eu vejo quando a gente olha para a ferramenta e para a execução é que é muito fácil se sentir atraído pela solução mais simples, mais rápida e que muitas vezes vai te dar o voo de galinha. O voo consistente vai vir de um processo consistente que sim, por exemplo, meu trabalho hoje é de um ano a três anos numa empresa, mas tem que ir no primeiro mês, no segundo, no terceiro, no quarto. Normalmente, uma implementação vai ter vitórias rápidas. Então, por exemplo, o gestor que está ouvindo aqui a gente, você vai implementar o CRM, você vai triplicar seu faturamento em 15 dias? Tomara que sim, eu torço por você. Mas o normal não é esse. Mas é normal que depois de um mês de implementação, dois meses de implementação da Zorro, você descubra, por exemplo, que sua taxa de conversão não é aquilo que as vozes na sua cabeça dizem. E que, na verdade, agora você tem um número concreto para tomar decisão. Quanto custa isso para a sua empresa? Quanto tempo você navegou no escuro com algumas noções daquilo que funciona ou não funciona? E quanto custa essa clareza hoje? Como é que você mensura isso? Como é que você mensura como que você tomava decisão baseado em teorias, em informações não tão confiáveis e agora você tem um número absoluto? Isso eu acho que é a grande virada de jogo para você criar uma cultura de CRM no Brasil. Esse eu acho que é o principal ponto, que une nós quatro aqui. Sem marketing, sem vendas, sem metodologia, sem tecnologia, nada disso vai funcionar. Tem um estudo que é da antiga casa do Tiago, que fala que somente 12% das equipes de vendas no Brasil têm treinamento. Somente 12%, cara. Se você compra um curso do Tiago, por exemplo, você coloca a sua empresa entre as 12% das empresas que estão treinando o time. Outro motivo de não atingimento de meta. Somente 16% têm um playbook de vendas. Cara, 16% das empresas só sabem o que o vendedor tem que fazer. 70% ou 63%, 67%, não lembro o número, não têm meta comercial. Meu Deus do céu, os caras não têm meta comercial. E aí compram o CRM na esperança de torcer para o CRM funcionar. Vamos agora. Agora tem inteligência artificial, agora tem processo, agora vai. Porque é uma ferramenta, é uma ferramenta. E a esperança que você tem na ferramenta é que ela vai resolver o seu problema rápido. Você não espera que um treinamento vai resolver o seu problema rápido. E eu acho isso visão estratégica, olhar isso a longo prazo. Eu costumo brincar que a Azur me desintoxicou de um discurso de curto prazo. Startups hoje falam de curto prazo, curtíssimo prazo, retorno financeiro rápido. Que é a ilusão, não é? Exato. Influenciadores digitais, do marketing digital, do empreendedorismo, falam de resultado a curto prazo. E a Azur só olha para o longo prazo, sempre olhou para o longo prazo. O Kleber sabe muito bem, porque ele chegou aqui 10 anos antes da gente. E ele já sabia que as coisas... Muita coisa ia precisar acontecer para a Azur chegar no Brasil, porque são objetivos a longo prazo. Precisa ter uma maturidade do gestor ou do empresário de olhar de cima, como o Kleber falou. E ver que muita coisa, talvez metade ou mais da metade das decisões que ele vai tomar, precisam ser decisões para resultados a longo prazo. Porque, senão, ele cria expectativas erradas em cima da ferramenta. Se ele não souber usar a ferramenta, ele não vai chegar naquele resultado nem a longo prazo, nem a curto prazo. E qual que é o grande erro de implementação de CRM? O diretor da empresa, o dono, vem, acha vocês legais, escuta a gente aqui no podcast, assina o contrato e nunca mais aparece. Ele aparece para brigar, ele aparece para dizer que não deu certo, que o resultado não veio. Então, implementar um processo, seja com receita previsível, montar uma máquina de vendas sem especialização do time de vendas, tem que ser uma coisa que o gestor, o dono, participa. Não é algo que você só deixa. Se você só deixar fazer isso, não vai acontecer, né? E o Everton falou um negócio importante sobre a questão da construção de mensagem, que foi uma das coisas que eu fiquei mais encantado quando eu recebi o convite para ser embaixador. Porque ele me trouxe um baita discurso, ele ficou uma hora e meia falando só de construção de mensagem da Zorra. Eu falei, cara, tem que replicar o Everton para o Brasil inteiro, porque a galera não sabe fazer isso. A galera não consegue ter essa consistência de falar, cara, eu preciso ter uma mensagem única, essa mensagem tem que ter clareza para que eu consiga ter um crescimento sólido. O Aaron fala muito, você está construindo um castelo sólido, e para isso, cada tijolo vai ser muito pesado, vai ser muito forte. Isso vai levantar, vai demandar tempo. Meu primeiro ano, aqui abrindo o coração para vocês, meu primeiro ano de receita previsível, eu passei por um detox também, em falar, cara, eu não vou vender, monta sua máquina de vendas em três dias, não salvo o seu funil em... O segredo do universo. O segredo da venda automática. Gente, eu amo vendendo automático, eu amo o que eu faço, e eu acredito muito no que a gente está fazendo, o que a gente está botando aqui em prática. Mas resultados consistentes vêm, depois a gente tem um discurso consistente. Então, o primeiro ano que eu fiz foi não fazer... Eu fiquei seis a oito meses, o Aaron até contou isso na palestra hoje em dia, até lá fora. Eu fiquei seis a oito meses sem postar um post nas redes sociais da Receita Previsível, vivendo de prospecção ativa. Eu era meu SDR, então eu agendava a reunião para mim mesmo. Ele contou isso no ZAMIT. Quem não veio no ZAMIT, fiquem de olho aí. É verdade. Ele contou a história completa. E a gente passou um ano só validando o que era, como para onde a gente estava indo e qual era o resultado que a gente queria ter para a gente ter lucro e ter crescimento no país. Então, o gestor... Eu sei que a gente acorda de manhã, dia 25, e fala assim, porra, não está vindo o resultado. O que eu vou fazer? Gente, nós quatro aqui também pensamos nisso. Nós somos humanos. Mas, pense o seguinte, se você constrói algo sólido, você vai ter muito mais lucro e muito mais por muito mais tempo. O Everton trouxe um ponto, o Kleber, do Guru Digital. E esse discurso, ele funciona para você dar o voo de galinha. Eu tenho milhares de empresas no mercado que vão fazer esse voo de galinha. Mas, será que isso vai valer a pena daqui a 10 anos? Será que se a gente gravar um novo episódio daqui a 10 anos, esse lance do me venda uma caneta milionária com uma BIC, vai ainda estar dando resultado? Eu acredito que não, porque eu vivi várias vezes essa onda. Eu vi a onda da SEO, eu vi a onda das redes sociais, eu vi a onda do inbound, eu vi a onda do outbound, eu vi o recita previsível. Então, cara, isso vai sempre existir. Então, você que é gestor, é agradável, é bonzinho de ouvir, mas, cara, isso aqui ninguém está falando um discurso bonito, ninguém está falando nada mágico, mas são coisas que realmente funcionam. Está aqui o resultado que vocês têm. Então, parabéns por isso, que isso é cultura na prática. Acho que isso é uma cultura de previsibilidade. consistência, frequência, mais do que intensidade. Às vezes é muito intenso num período do voo de galinha e perde a consistência, e isso acaba que o resultado é curto prazo, ele vai embora. Pessoal, infelizmente, o nosso diretor ali já levantou a mão e eu queria agradecer, cara, três, três grandes caras aqui, que eu fico muito feliz de estar nesse relacionamento com vocês. Eu queria só dar os parabéns pro, 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 pro Thiago. Quando a gente fala, eu falei do, do, do Tiane e a falta de treinamento e hoje, circulando aqui na Zorro, a gente viu várias autoridades de mercado gravando conteúdos muito sinistros pra poder ajudar os clientes, pra ajudar o mercado a produzir melhor, né? Sim, com certeza. E quando a gente fala que não, só 12% das empresas tem treinamento, eu acredito que essa ação, né, promovida por vocês vai ajudar muito mais empresas a ter treinamento e muito mais empresas a ter resultado de uma forma gratuita, né? Sim. Só queria complementar uma coisinha de treinamento porque muitas empresas acham que ah, minha equipe de vendas tá ruim, vou pegar algum profissional do mercado, 3 horinhas de treinamento pra resolver o minha vida, né? Não, calma, né? Então você tem que entender dessas 10 pessoas que você tem na sua equipe quem tá com o problema A, que por exemplo é numa discovery call, quem tá com o problema B, que por exemplo é na demonstração de uma solução e quem tá com o problema C numa negociação. Se você dá um treinamento de discovery call pra uma pessoa que manda muito bem em discovery call e não sabe fazer uma negociação, você tá desestimulando essa pessoa a ir pra treinamentos e aí você tem um problema muito grande. Então antes de sair contratando e dando treinamento, você tem que entender aonde estão os gaps, as dificuldades individuais da sua equipe e aí você junta, tá, esses 10, esses 5 aqui estão com esse problema. Um dos profissionais que vai ensinar isso é o Thiago da Receita Previsível. Esses outros 5 aqui estão com esse problema e aí a gente tem um treinamento específico de tal escola. Então é bem importante também não tratar o treinamento como nem a tecnologia, é um conjunto de coisas, né, e através da tecnologia você também consegue entender os gaps, como um CRM, por exemplo. Então é bem importante não colocar treinamento vai salvar a empresa, é muito importante desde que pra pessoas, pro público certo. Cara, é importantíssimo. A maioria das empresas que são clientes da CRM7, o fundador, o CEO, o presidente, ele vem da atividade fim do negócio. Uma indústria, por exemplo, ele é apaixonado por máquina, ele é apaixonado pela produção, ele é um engenho de produção, enfim, ele tá na produção e quando fala de vendas, ele olha assim, vendas, puf, ele fecha numa caixa é vendas, dá um treinamento de vendas, é um produto só, né, e a gente falou aqui de um milhão de produtos, de um milhão de ações que um departamento de vendas precisa realizar, pré-venda, venda, né, é muita coisa. Eu queria pedir um insight, uma mensagem, deixar vocês à vontade aí pra, pra gente chegar até o público, o que a gente traz pra ele de valor agora no final desse episódio. Bom, acho que eu posso começar porque eu tava dando uma lida no nosso tema e tudo, e aí tava falando estratégias de vendas e eu falei, putz, fiquei pensando, qual que é a minha estratégia de vendas, né, porque é fácil você falar, às vezes você vai implementando e você não tem na ponta da língua, né, e aí eu fui pesquisar um pouco estratégia de vendas, aí eu, obviamente que eu me encaixo nisso, mas estratégia de vendas pra mim, o que eu tô fazendo, o que eu fiz desde o começo da Azor, quando eu peguei a Azor, não era nem aqui, né, era em outro lugar, tinham três pessoas na área de vendas e hoje a gente tem mais de 30. Então a estratégia de vendas pra mim, que eu tive até hoje foi pensar, eu também sou bem imediatista, então foi bem difícil fazer isso, mas eu falei, não, agora você vai. E aí eu pensei, vamos fazer um planejamento estratégico de, primeiro, vai pro macro, aonde você quer que a Azor esteja, que a Azor precisa estar dentro do Brasil até 2025, eu entrei em 2022, eu falei, aqui, tá, então em 2022, como que a gente vai chegar lá? Através de pessoas, né, através dessas pessoas que vão atingir esses resultados até 2025. E hoje a gente tá em 2024, que eu, de 2022 até agora, eu falei, putz, a gente tá conseguindo esses marcos que eu separei em caixas, né, e a gente tá indo jarda por jarda, então, muitas vezes a minha mensagem seria não pense no agora apenas, sabe, planeja e coloca uma data que seja daqui 5, 10, 1 ano, aonde você quer estar, como você vai chegar lá, pode colocar num papel e começar, né, e testar. Esse jeito ou esse jeito, vou testar os dois, o que der certo, você continua. Então, acho que pra mim é resiliência, foco no que você quer, no fim, e o como você vai descobrindo à medida que ele vai acontecendo. O vendedor, ele tem, geralmente, ele tem metas rápidas, né, ele começa a trabalhar em metas rápidas, que você falou fundamental, né, cara, que é como gestor, eu não posso ter mais metas rápidas. O meu vendedor precisa, mas eu preciso enxergar a longo prazo. Exato. Obrigado, Thiagão. Valeu. E aí, por falar em longo prazo, é legal lembrar que Azur não chegou a 100 milhões de usuários pensando em curto prazo. E a gente também, de certa medida, não conseguiu ser protagonistas desse crescimento da Azur agora nos últimos anos pensando em curto prazo. É claro que sim, o resultado veio mais rápido do que a gente imaginava. Veio mesmo. só porque a gente olhou para a longo prazo. É. Isso é, parece um paradoxo, mas é importante você dar um passo para trás, vou tentar ver de cima mesmo, e desenhar os próximos passos, nos dois, nos três, nos quatro anos, é super difícil, é desafiador para caramba, ninguém está falando aqui que é fácil fazer isso. No dia a dia, se eu como gerente de marketing acho isso difícil para caramba, no meu dia a dia, imagina o dono de uma empresa ou um grande gestor, então é um desafio mesmo que ele vai ter que... Tem que ser sangue frio, né? Sim, exato. Tem que ser sangue frio. e o que eu vou levar depois desse podcast aqui, que eu já sabia, estou recobrando, é tentar avaliar a situação e olhar a longo prazo. O fala de longo prazo às vezes dá uma sensação de tranquilidade, né? Mas eu acompanhei o Evi numa missão dele, acompanhei de longe, não participei dessa missão dele, mas em dois meses o cara fez um evento para 600 pessoas, 500 pessoas. Sim, sim. Foram três meses, a gente fez um evento para... A gente planejou um evento para 300 pessoas e a gente colocou 450, que é o CRM Summit, foi a primeira edição, uma edição teste, esse ano, já fazendo um jabá. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Exame. Tomara que eu esteja mais tranquilo, porque eu vou ter mais tempo agora para planejar, mas procurem aí, vai ser um evento bem maior para mil pessoas, então procurem aí, CRM Summit. Ele colocou três salas com 30 autoridades de mercado em três meses. Incrível. É a longo prazo, mas também tem uma correria no dia. Sim, tem coisas, tem ações táticas que precisam ser tomadas a curto prazo. Ninguém está falando que a gente vai sentar na cadeira e vai esperar as coisas acontecerem porque a gente está olhando para 10 anos. Joga a semente, espera nascer. Exato. Ações táticas vão precisar ser tomadas o quanto antes, mas a estratégia você precisa olhar com sangue frio. Com sangue frio. Obrigado, Wev. Tiagão. Cara, eu acho que o principal ponto é que o ritual é o que vai fazer tudo isso aqui acontecer. O ritual, ou seja, você tem um momento de reunião com o seu time para poder acompanhar o indicador para tomar a decisão de curto prazo. O que eu ajusto para essa semana, para essa quinzena, para esse mês? O ritual para você avaliar o seu mês, avaliar o seu trimestre, avaliar o seu semestre. É daí que você controla o que não é previsível. O imprevisível vem da porta para fora do seu negócio. Agora, da porta para dentro você pode ter ações previsíveis que vão fazer com que isso tudo aconteça. E essas ações previsíveis que geram receita previsível. É isso que gera a cultura dentro da sua empresa e inclusive tomar decisão se você vai dar um treinamento, se você precisa fazer um ajuste de pessoas, se você precisa fazer um ajuste tecnológico. Então, acho que a grande lição é reforçar que ter bons rituais e seguir esses rituais vão te ajudar. E você que está ouvindo a gente que acha que seguir ritual é maçante, quando a gente fala processo de venda, você pode fazer a mesma coisa toda semana, sempre de um jeito diferente. Então, fica aí a dica. Tem vários artigos no blog da Recita Previsível, vários materiais de microlearning que a gente está fazendo em parceria com a Azul e com a CRM7 para fazer com que você entenda como você vai aplicar tudo isso na prática de uma forma previsível e com rituais, mas que você tenha ali como criar ações para manter o engajamento e fazer com que o ritual seja o mesmo, mas o recheio daquilo seja diferente e as pessoas sejam animadas, felizes, sintam prazer naquilo que elas estão fazendo e principalmente entender melhor seus clientes. Animal. Eu sou anfitrião dos anfitriões, eu queria agradecer o estúdio, ter cedido o estúdio e a participação de vocês e muito obrigado. Se você ainda não segue a CRM7, a gente tem bastante conteúdo toda semana no podcast, bastante conteúdo no blog, segue a gente e até o próximo encontro. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL